Essas daqui são as madeiras que eu pintei, que vão para fazer as bancadas, né? Todas aqui foram pintadas. Ainda tem mais madeira para pintar, só que como o óleo acabou, vou ter que buscar mais. Mas a gente vai pintar o máximo que der para proteger todas. Teve umas aqui que não pegou o óleo, porque elas já são pintadas de branco. Eu não achei que poderia penetrar, mas a tinta já está protegendo. Então não vai ser preciso. E estou colocando a madeira para fazer, para ligar essa ponta àquela outra lá. Igual eu fiz lá no fundo, lá no fundo eu cheguei a fazer já. Já estou fazendo os furos aqui no chão, para estar colocando esses caibros aqui que já foram pintados. Aqui na parte de trás da estufa eu já preparei, já fixei as madeiras. Só falta colocar aquelas canaletas de alumínio para prender o plástico. E aqui embaixo fiz o buraco e fechei com concreto. E deixei um pouco para cima, para não ter perigo em dia de chuva, da água pegar na madeira. Porque o grande lance da madeira apodrecer é a água em contato com a terra e a madeira. Desse jeito não vai deixar. Olha pessoal, estou terminando. Falta só mais um caibro. Aos pouquinhos a gente vai, cada coisa é um passo a mais para terminar. O que eu queria estar mostrando para vocês, né? Eu estou deixando um furo com, vai ficar 50 centímetros de concreto. Mas eu fiz com 60 de buraco, que uns 10 centímetros eu coloquei de pedra. E lá dentro, eu não sei se dá para ver aí, eu coloquei uma garrafa plástica para a madeira não ter mesmo contato com a terra, né? Além dela ter sido pintada com óleo queimado, Eu quero fazer de tudo para que ela dure bastante tempo. Eu vou dar uma pausa agora para o almoço. Depois eu vou continuar. Vou fazer um outro furo aqui, ó. Já comecei. Vou colocar aquele caibro ali. Então aqui entre esse daqui e esse daqui vai ser a porta. Depois eu vou fazer uma porta aqui. Olha que preguiça. Então, depois eu mostro finalizado. Já terminei aqui, ó. Coloquei já tudo no lugar. Concretei. Já está tudo parafusado em cima. Depois eu vou dar um aperto. Esse pedaço aqui que foi complicado, ó. Porque se vocês repararem, ó. Não está na mesma linha. Que nem esses aqui, ó. Porque aquele poste ficou um pouquinho mais para frente que esse aqui. Então na hora que foi juntar aqui, não estava casando. Eu tive que deixar essa diferença para poder dar certo. Isso aí foi um trabalhão, viu? Mas não tinha o que fazer porque o poste já está colocado. E eu deixei um pouquinho de concreto para cima do nível do chão. Porque se chover e vier terra, a terra não pega na madeira. Oh, cachorrado! Fiz isso em todas, ó. É isso aí, pessoal. Finalmente toda a parte de baixo já foi feita. Só falta colocar canaleta também nessas madeiras. Tanto lá no fundo quanto aqui na frente. E já vai ficar pronto para receber já os arcos, né? Finalmente. Só que antes de colocar o arco, eu vou fazer a bancada. As bancadas aqui. Porque eu quero aproveitar que vai vir meus parentes para me ajudar. Oh, cachorrada não para. Aí eu aproveito e eles me ajudam a colocar o arco e as telhas, né? Que estão ali, ó. Então as telhas estão ali me aguardando. Logo, logo, vai finalizar. E finalmente vou poder começar a produção. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho